Digno de adoração Digno da nossa canção Digno do nosso amor Digno de honra e de louvor Santo, rei da glória Santo Senhor de vitória Santo Soberano Digno de adoração Estão diante dele No seu santuário Prostrimo-nos Aquele que é digno Santo Santo Que é digno Santo Que é digno Santo Santo Que é digno de adoração 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 O nosso culto público Não deixe de curtir esse vídeo De comentar E de compartilhar ele Nos ajude a divulgar cada vez mais A palavra de Deus Você é o nosso convidado especial Para estar juntos conosco Nas nossas programações Como diz o versículo base dessa igreja Diz auxílios de Israel que marche Bom dia irmãos Graças e paz Muito bom estar aqui com os irmãos Mais uma vez Deixa-me antes de começar A nossa aula Trazer Alguns Algumas bênçãos Informar os irmãos De algumas bênçãos Que temos obtido Nessa manhã os irmãos Perceberam que Usamos microfones Todos eles sem fios Perceberam isso? Aquisição A transmissão Que era feita aqui Foi tudo lá para cima irmãos Uma câmara que adquirimos Enfim estamos Adequando para que O nosso culto Seja transmitido Com fidelidade Alguns irmãos Que fazem parte Da vida dessa igreja Que já não estão aqui Mas para tantos outros também Então é motivo de agradecer Então Apenas lembrando que Quando você oferta Quando você dizima A gente também investe Nessa qualidade Né? E lógico Não adianta só ter o produto De ponta Para mais Olhe para que Deus Desperte Pessoas para trabalhar Nessa 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 nova frente De trabalho Então é motivo de gratidão Né? Além dos dízimos Sustentarem Toda a estrutura Que diz Enviarmos ofertas Para missionários Para igreja Então creia Que Seus recursos Que aqui são entregues Em consagração Esse Deus Tem sido usado De uma maneira Sábia E no temor de Deus Para que a obra E sobretudo o nome Dele continue A ser Engrandecido Tá bom irmãos? Muito bem Vamos então Olhar hoje Para Essa carta A segunda carta Que Paulo escreveu Aos Coríntios E aqui nós vamos ver Algumas preciosidades Que Paulo Falei Coríntios? Não né? Errado Tessalonicenses Que tem né? Então é Tessalonicenses Então Nós vamos fazer Esse sobrevoo Nessa carta Aos Tessalonicenses A segunda Perdão Tá irmãos? Então Queremos Nessa segunda carta De Paulo aos Tessalonicenses Olhar para algumas Preciosidades Apesar de Que breve Que elas são Perceber Que a palavra de Deus Abençoa A todo e qualquer lugar E região Tá bom? Então deixe aberto E eu quero relembrar Daquilo que já falamos Um pouquinho Domingo passado Sobre Essa cidade né? Sobre essa Essa realidade Da carta Aos Tessalonicenses né? Vamos lembrar um pouquinho Que o nome original Não era Tessalônica né? Tessalônica foi Depois Que Um grande Homem né? Cassandro né? Redificou Aquela cidade Por causa que ela foi destruída Diante De uma guerra De conflitos Militares E aí Ela se chamava Termai Passa a se chamar Tessalônica Em homenagem A sua Esposa né? E é interessante Perceber Como que essa cidade Era Uma cidade Livre Era uma cidade Onde Pessoas Tinham toda A realidade De ser uma cidade Populosa Uma cidade Onde havia Seus próprios Magistrados né? Uma cidade Que a Roma Pensando militarmente Não interferia Mas era Uma cidade Maravilhosa Nesse sentido E um detalhe interessante Que passava por ali Uma via Uma estrada né? Chamada Equinátea E ela fazia então Era um grande fluxo De Tráfico De comércio Então Se tornava Uma cidade Importante Porque Por meio Dessa cidade Todo comércio Todas as transações Passavam por ali Como passava próximo né? E sabemos disso né? Toda cidade às vezes Prospera Por causa de uma cidade né? Pensando Quando pastorei Pastorei Iconha né? Alguns queriam que a BR Saísse de dentro de Iconha Alguns outros Não né? E quem não queria Eram alguns comerciantes Porque Sabiam que Muita gente Passava ali né? Sobretudo nos períodos De férias Então Trouxe Entre aspas Um prejuízo Enfim saiu Mas a cidade Continua sustentando Uma boa cidade né? E assim São essas cidades De um modo geral Geralmente Elas Se fortalecem Porque há uma Acessibilidade Para que as coisas Possam trafegar E Tessalônica então Era essa cidade Aonde As coisas Fluiam E aconteciam De uma maneira Interessante Lembrando apenas Paulo é o autor Tanto daquela Carta Como dessa Segunda Carta Os Tessalonicenses Falei certo agora né? Interessante É Paulo escreveu A primeira Carta No finalzinho Do ano 51 Para 52 Há uma Por aí mais ou menos E logo depois Alguns estudiosos Dizem que em menos de Um ano No máximo dois anos Paulo escreveu Essa segunda Carta né? Interessante isso Alguns comentaristas Nessa segunda Carta Ah Não chegam Consenso Porque Algumas expressões Para quem é teólogo Estuda Vai perceber Mas será que foi Paulo mesmo Que escreveu? Tem essa Alguns acham até Que a segunda Carta Foi a primeira Carta Então isso No meio acadêmico Né irmãos? Eles ficam discutindo Apenas para os irmãos Saberem que Há essas Essas Controvérsias Mas para nós Pouco interessa Se veio antes Se veio depois O que interessa para nós É que o Espírito Santo A registrou E ela se encontra aqui Para que a gente Possa aprender a viver Uma vida cristã Conforme a vontade de Deus Se veio antes Se veio depois Não importa Estar aqui É esse ensinamento Que nos importa Assim como alguns Alguns falam que Jonas Por exemplo Não é um fato Real Mas é tipo Uma novela Eu lembro De um professor Que diz o seguinte Não importa se você acredita Se aconteceu De fato Ou não O que importa É a mensagem Que quer dizer A veracidade Não se encontra Por aquilo De fato Ter acontecido Mas o teor Da mensagem Jesus lembra E cita Jonas Assim como Jonas Esteve No ventre do peixe Importa também Que o filho do homem seja Então são questões Que no meio acadêmico Sempre surgem Na época Lá da Muito tempo atrás Se discutia Quantos anjos Cabiam na ponta De um alfinete Na cabeça de um alfinete Deixa essas questões Para lá E vamos olhar Para as questões Que possam Influenciar Nossa vida E marcar Deixam eles lá Discutindo Deixa para lá Então são questões A carta Segunda carta Os sessalonicenses Veio antes Ou vem depois O que importa É lermos E percebermos A preciosidade Dessa carta Lógico que Na primeira carta Havia uma ênfase Muito grande De trazer esperança E trazer Alguns esclarecimentos Com relação A volta de Cristo E interessante É também Que nessa segunda carta Tem essa mesma Vamos dizer assim Essa mesma Compreensão De continuar A esclarecer Aqueles irmãos Que Viviam ali Sobre a segunda vinda Em alguns outros aspectos Então Se Paulo escreve Em um curto período De tempo A gente percebe Que essa igreja Foi uma igreja Abençoada Quando a gente lê Na sua primeira carta A gente vê Como Paulo Aqui Dá graças E aí lembram Quando lemos em Atos Lá no capítulo 16 e 17 Como foi que Paulo foi impedido Diante dos planos De ir para uma região Aí depois passa Por Filipe Depois chega A Tessalônica Então Tanto Filipe Como Tessalônica Cidades O Espírito Santo Conduziu Paulo E os seus irmãos A sua equipe Os seus parceiros De viagem missionária A chegar Aonde chegaram E a testemunhar Tessalônica É essa igreja Que de uma maneira Fantástica Cresce E prospera E Paulo Como a gente viu Semana passada Ele dá graças Pela fé Pelo amor E pela esperança Conforme 1 Tessalonicenses 1 3 Então Essa carta A segunda carta Escrita nesse curto período De tempo Mostra a preocupação De Paulo Para que aqueles irmãos Tivessem uma compreensão Exata Não ficassem muito tempo Especulando coisas Que não eram reais Ou tendo posturas Que ele vai colocar Aqui nessa segunda carta Porque assim Se o senhor Vai voltar Pensa assim O senhor Vai voltar amanhã O que você vai fazer hoje? Ah Vai voltar amanhã Estou tranquilo Estou garantido Minha vida Pertence a Cristo Eu vou Fazer uma outra coisa Trabalhar? Não O senhor vai voltar amanhã Vou dormir até tarde Vou esperar ali em casa Né? E aí a gente vai ver A gente vai chegar lá Onde Paulo diz Olha Quem não trabalha Então não come Talvez Tinha essa compreensão Da volta do senhor Que seria repentino E rápido Então Havia no coração Daqueles irmãos A ideia O senhor vai voltar E diante Dessa certeza Que o senhor voltaria Havia umas Atitudes erradas Então eu preciso mais Trabalhar Né? Mas vamos lá A gente vai chegar Nesse local Então a primeira carta Traz isso E nessa segunda carta Então Traz essa realidade E lógico A gente poderia Perguntar e pensar Um pouquinho mais Por que duas cartas Sendo que as duas Falam praticamente A mesma coisa Uma atenção A volta de Jesus Cristo Né? Se a primeira insiste Que o senhor virá Como ladrão Na noite Na segunda carta Ele apresenta Alguns sinais Que precederiam A segunda vinda De Cristo Sobretudo Quando a gente lê O capítulo 2 Da segunda carta Os tessalonicenses Então ele Quer trazer Um discernimento Maior As ideias Que aqueles irmãos Tinham da segunda vinda Com certeza Haviam Levados A não ter Um equilíbrio Na sua vida Como um todo E essa É a grande A intenção De Paulo Esclarecer Né? O Algo que pudesse Ter sido Mal interpretado Mal entendido Então ele escreve Novamente Isso é interessante Irmãos Algumas coisas Vale a pena Lermos novamente Algumas coisas Vale a pena Ouvirmos novamente Interessante A gente vai chegar Nas cartas De João Né? E João sempre fala Olha Eu vou falar novamente Sobre o tema Amor com vocês Então não me cansa Falar aí pra vocês Vocês tem que ouvir E é assim Na vida cristã A gente acha Que ouvindo Uma única vez Já estamos aptos Não Aqueles que se preparam Realizando Algum curso Na sua área Vocacional Vem aquilo Durante um tempo Quatro Cinco anos Se for medicina Se for medicina Então Seis anos O básico Depois você se especializa E segue em frente Mas você sempre Ouve aquilo Aquela mesma coisa Na vida cristã É a mesma coisa Irmãos E aí novamente Hoje eu poderia dizer Algo que os irmãos Já estão cansados Demais de saber Que na vida cristã Há duas coisas Básicas Né? Com a primeira coisa Que o cristão Deve aprender Deve aprender A ler a bíblia E a orar É demais Sempre ouvir isto? Eu creio que não Talvez Para algum Se torne Talvez pelo desleixo Que ela só fala Mas Tem sempre Mas A realidade é Devemos Quando as coisas Cristãs Ou qualquer outra realidade É repetida É uma possibilidade Que temos De aprender mais De olharmos Para uma outra Perspectiva De entendermos Que estamos Numa Numa posição Onde as vezes Eu aqui estou de frente Os irmãos estão de costas Para a entrada Da igreja Mas se eu me movimentar Para um dos lados Terei uma outra Compreensão Da mesma maneira Os irmãos Alguns estão de um lado Mas se esses Que estão do lado direito Sentar do lado esquerdo Aqueles que estão atrás Sentarem na frente Terão Perspectivas Diferentes E é nesse sentido Que quando lemos A Bíblia E aí alguns dizem Esse ano consegui ler A Bíblia toda Aí esse ano consegui ler O Novo Testamento E todo ano se lê Se lê Aí você fala Gente Já não aprendeu? Porque a palavra De Deus Como diz Hebreus Ela é viva E eficaz E em cada etapa E momento Da nossa vida Ela vem como um bálsamo Em algumas situações Vem como exortação Às vezes como um puxão De orelha Um alerta Enfim Ao ler novamente Estava aqui nessa manhã Vendo aqui A Vaxi Lendo Um salmo E aí eu O meu olhar Pulou Para o salmo 118 Eu olhei Um versículo Ali E aí divaguei Falei Gente Aí minha mente O salmo 118 O versículo Deixa eu ver aqui A minha mente Foi E começou a viajar Aí eu me policei Falei Volta Você não tem que viajar Agora não O salmo 118 Eu li No versículo 15 Nas tendas Dos justos A voz de júbilo E de salvação Aí eu peguei A palavra tendas Por que tendas? O que significa tendas? Aí comecei a devagar, né? O que significa tendas Naquela época? Mas por que ele não Usou o singular? Usou o plural? Os justos vão viver Em tendas? Tendas é aquela De nômade, né? E comecei devagar E ao mesmo tempo Peraí, volta aqui Vamos Vamos estar por inteiro Aqui no local, né? Se bem que às vezes A gente está aqui Mas está pensando Na segunda-feira Na conta Dos nossos compromissos Mas A realidade é Essa palavra Alguma expressão Alguma sentença Se torna Algo desafiador Para a nossa vida Quando Paulo Traz Uma segunda carta Aos textos Aos textos Aos de licença E trata basicamente Da mesma coisa Ele está querendo Como que lapidar A compreensão Daquilo que foi dito E ele percebeu Naquele curto período De seis meses A um ano Que diz Peraí, não é bem assim Deixa eu Trabalhar alguns detalhes Para que haja Essa compreensão Novamente Então nessa segunda carta Ele tenta Trazer esse Equilíbrio Vamos assim dizer Na caminhada Na vida cristã Tenta corrigir Os pensamentos Que aqueles irmãos Estavam equivocados Com relação A segunda vinda De Cristo E aqui irmãos Quando a gente fala Segunda vinda Os teólogos Chamam isso De escatologia As últimas coisas Eu não quero Me ater A escatologia Porque dentro Da escatologia Tem algumas Ramificações Que o tempo Não nos permite E a gente Precisaria de Muitas aulas Para que a gente Pudesse olhar E trazer Essa visão Alguns falam Que é Pré-milenista Amilenista E milenista O que significa Milênio Quando se fala Milenista Vem de milênio Fala em relação A Satanás Ser preso Mas sobretudo Da igreja Passar ou não Pela tribulação Então a igreja Será arrebatada Antes da tribulação Pré-milenista Não A igreja Será arrebatada Durante a tribulação Então é Milenista Então tem expressões Que ficam O que importa Para nós Não é nos aprofundarmos E talvez olharmos Para a nossa realidade Fazermos conjecturas Com algumas promessas De Deus Sobre a sua volta Agora está se Consumando Essa realidade Porque já estamos Vivendo os últimos dias Só esclarecendo Irmãos Os últimos dias Já estão acontecendo Desde Pentencoches Pedro No seu discurso Em Atos 2 Diz Irmãos O que vocês Estão vendo Aqui Foi o que Predito pelo Profeta Joel Nos últimos dias Deus derramaria Do seu Espírito Então Desde aquele tempo Nós já estamos Vivendo os últimos dias Então Esses irmãos De Tessalônica Aqui Tinham essa Compreensão E essa Expectativa O Senhor O Senhor Vai voltar Mas nessa volta Paulo diz Não é bem assim Que vocês tem que viver Vocês tem que ter Uma postura Uma Realidade Diferente Então Irmãos Essa É a Preocupação De Paulo Para com aqueles irmãos Escreve Num curto período Para dizer Irmãos Vamos corrigir Aqui Algumas deficiências Vocês tem que estar Firmes na fé Vocês de fato São instrumentos De Deus Então o propósito Aqui é trazer Esse equilíbrio Aqueles irmãos Aquela igreja Muito bem Há aqui Nesses três capítulos Como sempre Paulo Traz a sua Saudação E traz também A sua Despedida A sua Conclusão Então o versículo Um e dois Paulo Vai trazer A sua Saudação A sua Graça A sua Paz E aí a sua Equipe Ele reconhece Aqui Quem é Paulo Silvano Timóteo Que escreve Novamente Aquela Igreja De Tessalônica Os Tessalonicenses E aí ele diz No versículo Dois Graça E paz A vós outros Da parte de Deus Pai E do Senhor Jesus Cristo Há sempre Essa expressão Graça E paz O que é graça Irmãos Graça É um favor Que nós não merecemos E aí você fica Muito grato Porque recebeu Aquilo E você reconhece Que recebeu Sem ter O merecimento Necessário As vezes Fazemos Ao contrário Com os nossos Filhos A gente diz Para você merecer Aquele presente No final do ano Você tem que passar De ano Na escola No meu tempo Era assim Então Os presentes Que eu recebia Era por merecimento Raramente Como criança Os pais existem Mas Na nossa relação Com Deus Deus vai dizer Assim Olha Eu sei que você Não merece Mas eu quero Te abençoar Eu sei que você Não merece Mas eu vou dar A vida que há Em Cristo Jesus Em troca Dessa vida Miserável Que você está tendo Então Na cruz Há essa troca Então Quando Paulo diz Graça Ele está reconhecendo Que aqueles irmãos Estão recebendo Algo de Deus Que qualquer um De nós Não merecíamos Isso é graça É algo Que nós não merecemos E aí Paulo tem isso Muito claro Porque talvez Relembrando a sua vida Perseguindo os irmãos Perseguindo a igreja Ele fala Eu fui alcançado Por essa graça E se a gente For sincero E olhar para a nossa vida E fizer uma avaliação Bem honesta A gente vai chegar A essa conclusão Também É graça de Deus Porque as vezes Aquilo que pensávamos Como nos Portávamos Levava-nos A viver uma vida Desgraçada E distante Mas esse amor E essa soberania De Deus Desse ato salvador Não É aquilo que Paulo diz A gente Quando estudou em Colossenses Ele nos Tirou do império Das trevas E nos levou Para o império Do reino Do filho Do seu amor Havia um império Mas ele nos transporta Para o seu reino E isso É graça Há alguma coisa E Paulo em suas cartas Vai dizer Por isso ele inicia Dizendo Irmãos Graça Reconheçam Que a vida Que vocês estão Levando agora Em Cristo Jesus É um presente É um dom É graça de Deus E aí ele diz Graça E paz Paz aqui No antigo testamento É xalom No novo testamento É eirene Tem muita gente Que chama eirene No antigo testamento Tinha Davi botou O nome do seu filho Usando Absalom Que significa Pai da paz Mas o menino Deu Deu muita Tristeza Se bem que o menino Queria justiça Diante de um pai omisso Mas isso é um outro assunto Né Mas você tem E qual que é a realidade Do xalom Do eirene De Deus É esse bem estar Que o mundo Não pode dar Que só há na pessoa De Jesus Por isso em João Jesus disse Olha Eu deixo A minha paz A minha paz Eu vou deixar Com vocês Mas entendam Eu não dou Como o mundo Dá E como é que o mundo Dá paz Para a gente Quando a gente Tem segurança Financeira Quando tem Talvez um bom Plano de saúde Tudo vai Caminhando bem Quando Essa é a paz Ah que eu vou poder Agora voltar No próximo ano Quem sabe Voltar a fazer As minhas viagens Né Mundo de paz Eu tenho meu plano De saúde Mas é assim Que Deus promete Não Porque quando a gente Olha os salmos Vê Paulo Dizendo Alegraivo Sempre no Senhor Outra vez Digo E ele escreve Isso da prisão Quando os salmistas De fato um bem Dizem Ou abrem o coração Contando da sua dor Dos seus receios Eles vivenciam Essa paz Então o resultado De sermos Agraciados Abençoados Com o Senhor É viver em paz E nessa carta Aqui Você percebe No capítulo 3 Versículo 16 Ele dizendo Ora O Senhor Da paz Ele mesmo Vos dê Continuamente A paz Em todas As circunstâncias O Senhor Seja com todos Vossos Então Em cada Situação Em cada Circunstância Em cada Momento Que o Senhor Continuar Continua a dar Essa Tranquilidade E isso serve Para nós Hoje Irmãos Ah meu coração Está intranquilo Como é que vai ser Como é que vai ser 7 de setembro Como é que vai ser A partir de hoje De amanhã Estão falando Que vai Entrar em greve Vai faltar isso Irmãos Ergo os olhos E contemple a Deus Salmo 121 Lembra Então Irgo os olhos Senhor Eleza os meus olhos Para as mãos De onde me virá O socorro De onde me virá A paz Vem do Senhor Que já agiu Graciosamente Na minha vida Vamos ter Todo o cuidado Toda a cautela Toda a responsabilidade Como pessoas Cidadãos Aqui Vamos Mas é muita fala É muita recordação Da história De lá Daquela data Daquele ano Irmãos A história Ela Ela não se repete Assim Os ciclos são parecidos Mas nunca é a mesma coisa Você sabe disso Na sua própria vida Às vezes você Vai tirar férias Naquele mesmo lugar Você segue O mesmo caminho Às vezes Né Nas férias A gente tinha O desejo De conhecer Sorveterias Ah, abriu aqui Não vou falar o nome Vou fazer propaganda Aqui Ah, vamos lá Então Ah, não abriu essa Vamos lá conhecer Até que a gente descobre Que a gente pode Comprar o picolé Direto na fábrica Ao invés de pagar Dois reais Você paga um real E chupa em casa À vontade Aí é pior Né Aí o negócio A geladeira só fica aberta Né Então Você nunca faz A mesma coisa Você nunca trilha Ah, já tive Um neto Estou na perspectiva Do segundo Não sei quando Né Seu Roberto Já está no primeiro Né Então a gente tem Essa perspectiva Aí Ah, quando vai ter O primeiro filho Tá Aí começamos a viver Os anos voltam Aí volta Verão Outono Inverno É a mesma coisa Não É diferente E é nessa dinâmica Que a gente deve descansar Ah, vai acontecer a mesma coisa Não vai acontecer a mesma coisa Irmãos Não vai A história não se repete assim Não se repete assim Né Quando a gente olha Para a nossa vida Para a dinâmica dela Não é assim Ah, vão 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 me chamar Para brincar Vão brincar de bola Ou de vôlei Né Aí eu falo Agora é brincar Não é nem jogar Né Vão brincar de vôlei Eu estou quase naquela Disque No vôlei Você pega a bola assim E passa para o outro Né Eu estou quase que nessa Porque o joelho Infelizmente já não deixo Mas aqui na minha mente O pular O cortar O defender O sacar Pensando no vôlei Está tudo aqui Mas eu tenho que entender Que não dá mais Algumas coisas Para cantar Era tranquilo Eu cantava um tenor legal Não era aquele lá em cima Mas legal O grupo M Me chamou na época Para ir lá Participar um ano Enfim Mas hoje em dia Eu olho para a minha voz E ela mais falha do que Né Assim Então quando a gente olha Irmãos E aí A paz aqui Vai a gente perceber Que a graça de Deus Está conosco Em toda e qualquer situação É o que Paulo diz É Né Paulo não Davi Fui moço E agora sou velho Mas nunca vi um justo E a sua descendência Mendigar o pão Ou Paulo né Quando eu era criança Pensava como criança Agia como criança Então Você tem essa dinâmica Da vida E como quando fala Paz É paz Em todas essas circunstâncias E como ele quase Chegando ao final Aqui dessa carta Diz Irmãos A paz Deus da paz Dê a paz Em todas as circunstâncias Fique tranquilo Fique tranquilo Descanse em Deus Procure exercitar Nessa realidade As coisas tão complicadas Umas coisas Chorei um pouquinho E sai de lá tranquilo Mas é assim Agora está Deve ir para o quarto Deve voltar Então é o tempo E eu trago com muita gratidão Em memória O tempo que o senhor permitiu Que nas lucidez Na minha mão A gente tivesse um convívio Ótimo Dos conselhos E tudo mais É o tempo Irmão Ah, estou em paz Tranquilo Estou confiante Então Ele promete paz E é isso Se ele promete É aí que a gente ora em cima E dizendo Senhor É promessa do senhor Onde que eu estou Perdendo a perspectiva De ver que o senhor Tem sido gracioso Já agiu graciosamente Graça e paz Que eu não estou percebendo isso Bom Já deu para os irmãos Entenderem Que Paulo então Aqui nessa carta Lembra Graça E paz E aí então Depois dessa saudação Ele traz Três coisas Antes de falar Dessas três divisões Aqui nesse livro Ele traz a sua despedida Conforme os versículos finais Desde o versículo 16 ao 17 Pedindo não somente a paz Mas ele diz A saudação É de próprio punho Mais uma vez então Alguém escreveu Essa carta para Paulo Ele provavelmente Estava editando E Escreveu E disse Este é o sinal Em que Cada Este é o sinal Em que cada epístola Assim é Que eu assino Para vocês saberem Que sou eu mesmo É assim Então alguém levava A carta Para Paulo Que às vezes Estava preso Ou mesmo livre Então dizia para Alguém dos seus Correligionários Olha leva lá Essa carta Que essa carta Seja lida Perante todos Chame a igreja Num culto E eles saibam Direitinho Lógico que Irmãos Algo aqui Interessante Um parêntese Quando Paulo Enviava essa carta Algumas cartas Às vezes São complicadas Às vezes Coríntios Às vezes A gente vai chegar Em Timóteo Algumas expressões De Paulo Onde fala Olha As mulheres Usem véu Não sei o que As mulheres Aprendam em silêncio Questões assim Que para nós Hoje é complicada Talvez não eram Naquela época Mas algumas Outras expressões Que Paulo escrevia O que que acontecia Paulo Escrevia a carta E dizia Gilberto Leva lá Eu levava Eu tinha conhecimento Da carta E aí se eu tivesse Alguma dúvida Eu falava Mas o que que você quer dizer Com essa expressão aqui Paulo Aí ele explicava Eu quero dizer É isso Isso e isso Porque às vezes Numa frase Não dá para compreender Todo o pensamento E todo isso Então você vai dizer Vai mostrar que é isso Você explica isso Então As cartas eram assim Então Paulo escrevia Levava Se lia Alguém tem alguma dúvida Mas o que que ele quis dizer E aí a pessoa Que levou a carta Trazia esse discernimento Para aqueles Que estavam ouvindo Nós perdemos este Que trazia a explicação Então o que temos aqui É escrito Reconhecido bíblicamente Mas quem nos auxilia Bom O Espírito Santo É esse primeiro Senhor Oramos Senhor O Espírito Traz iluminação Para que a gente Possa entender E assim Há algumas outras Ferramentas Que nos ajudam Um bom dicionário Uma boa concordância Ou comentário De pessoas Que estudaram Que podem trazer Uma luz Como a gente está Procurando fazer aqui Onde a cidade Foi criada Qual que era A realidade Isso traz uma compreensão Para nós Daquela região Daquela cidade Daquela igreja Do porquê Ele ter dito Daquela maneira De ele ter afirmado Algumas coisas Que hoje Para nós Às vezes Poderão não fazer sentido Mas naquela época Tinha isso Então Só para entendermos Irmãos Que as cartas Tinham esse trânsito Paulo viu uma necessidade Alguma coisa E escrevia Essa pessoa Que levava Se houvesse dúvida Trazia esse Esclarecimento Então Aqui ele diz O sinal aqui Este é o sinal Que sinal é? Não sabemos Irmãos Não sabemos Que sinal é esse Então Graça de nosso Senhor Jesus Cristo Seja com todos vós E ele conclui Essa carta Muito bem Três Divisões Há aqui Nessa carta A primeira Delas É no capítulo 1 Do versículo 3 Ao versículo 12 Onde Paulo Aqui Encoraja Aqueles irmãos A enfrentarem Os sofrimentos Paulo Quando olha A gente tem que ter ideia Do mundo de então Onde Quando as pessoas Afirmavam Jesus Cristo É Senhor Corria perigo De vida Né? Porque Quem era Senhor da época? Era o César Aquele governador Então Quando Alguém dizia Que Jesus Cristo É Senhor Passava por dificuldades E a Bíblia Está repleta disso Quando lemos Apocalipse Vamos chegar lá João está preso Na ilha de Pátimo Justamente porque Olha Eu sou irmão com vocês Professo a mesma fé E porque professo isso Estou vivendo essa realidade Então Ele está Querendo E trazendo O encorajamento Aqueles irmãos Aqui do versículo 3 Ao versículo 12 Então Ele dá Ações de graça Pela fé Pelo amor E pela constância Daqueles irmãos Logo nos versículos 3 E 4 Então Ele mostra Irmãos Eu dou graças Vocês têm Caminhado em fé Em amor Em constância Alguém constante E Isso que me chama Atenção É que Na vida cristã Às vezes falamos De fé De esperança De amor Mas deve haver Uma perseverança Uma constância Na nossa Caminhada cristã Que muitas vezes Perdemos Seja por situações Que nos acometem Do dia a dia E cada um Vivenciando Os cuidados Do dia E tudo mais Ou qualquer outra Realidade Mas ele diz Olha Vocês devem Continuar assim Por isso então Ele diz A fé Está crescendo Sobremaneira O amor Mútuo Também De um para com o outro Vai aumentando E ele fala Aqui no versículo 4 Da constância Constância Da fé Em meio As perseguições As tribulações Que eles estão Passando Vida cristã Irmãos A gente tem A falsa ilusão Aceitei Jesus Não vou passar mais Por esses momentos Aqui E era uma igreja Operosa Uma igreja Graciosa Uma igreja Que o próprio Deus A criou Por instrumentalidade Do apóstolo Paulo Então Diante das perseguições E das tribulações Eles Têm tido Constância Eles têm Suportado Entendido Essa dinâmica Da vida cristã Que não nos isenta De sofrimento E de situações Difíceis Do dia a dia Não é assim Irmãos Cada um de nós Vivenciando Os seus desafios Os seus temores E não tem problema Ter temor Ficar com medo Mas o medo Não pode nos paralisar O medo Não pode nos travar Em exercer Pensando na vida cristã A nossa fé A nossa caminhada Com ele Estamos com medo E aí vemos no antigo testamento Algumas lutas Davi e tantos outros Senhor Mas olha o exército Deles Vai eu vou contigo Gideão Lembra? Gideão fazendo prova Ah então sou eu mesmo Então Esteja molhado Não Agora que esteja ao redor Molhado E ser Gideão com medo Achando-se incapaz Mas é a graça de Deus Que os conduziria A crescer Mesmo em meio A perseguições E tribulações Cada uma dessas palavras É forte Quando você fala Perseguição Pensa em alguém Te perseguindo Aí você vai lembrar Do serviço Chefe Alguma coisa É mais ou menos isso Mas aqui Não é porque você Estava na iminência De ser promovido No seu serviço Aqui é na Na realidade Você ser cristão E professar a sua fé E gente te perseguindo E gente trazendo Momentos difíceis Então Paulo dá graça Por essa constância Por essa fé Por esse amor Depois do versículo 5 Ao versículo 10 Paulo aqui vai falar Sobre o juízo Contra os perseguidores E a glória Para com os santos Ele vai falar Olha De fato Deus agirá Como juiz Aqui E há algo E há algo E é uma coisa E a glória E a glória E a glória se esconder, ou quando você botar a cabeça no travesseiro, Paulo diz isso e o salmista também diz, então olha, Deus vai agir no tempo dele, nós queremos tudo muito rápido, ainda mais agora, onde tudo é muito rápido, antigamente a gente conseguia ainda desenvolver um pouco mais de paciência, quando por exemplo, para fazer a comida, tínhamos que ir lá fora pegar a lenha, botar no fogão a lenha, se tivesse apagado, soprar, esperar, quem sabe, vamos fazer uma pamonha, aí tinha que ir lá, colher o milho, debulhar o milho, hoje em dia você vai ali em tal supermercado, já está quase que pronto, põe lá no micro-ondas, quase que já sai instantaneamente, então a gente parece que desaprendeu a cultivar essa paciência se esperar o tempo certo, tanto é que antigamente a gente comia carne de galinha, demorava quanto tempo irmãos, demorava quase dois meses, comer aquela galinha, nutrindo, hoje em dia com menos de 30 dias, é muito hormônio de crescimento e a gente come isso indiretamente, aí a gente não sabe às vezes, em alguns, em alguns dão, pelo menos lá em São Paulo tinha um negócio assim, dá para a galinha crescer, vai, tinha esses hormônios, alguns, bom, eu estou falando isso geral, sei que tem alguns que dão o tempo necessário, enfim, mas cresce e tomam aquela, a gente acaba ingerindo, aí a gente olha os adolescentes crescendo e ingerindo também hormônio de crescimento, enfim, tem uns estudos que falam isso, mas isso é outra questão, a gente não aprende a esperar, a dar o tempo certo, onde o sábio diz, tudo tem um tempo determinado, esperar esse tempo, então ele está dizendo, olha, espere, esses vão sofrer a penalidade, e aí ele diz no versículo 10, quando vier para ser glorificado nos seus santos, Deus, Jesus, e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto crido entre vós o nosso testemunho, e essa é a realidade, naquele dia iremos glorificar e seremos glorificados e haverá essa realidade, e quando a palavra glorificação aqui tem a ideia de fato de viver plenamente, há uma passagem aqui, glorificando a palavra de Deus, isso é, vivendo de fato a palavra de Deus, e agora nesse último dia ele usa essa expressão, glorificar, seremos glorificados, tudo aquilo que oramos, que esperávamos viver na presença de Deus, um novo céu e uma nova terra, se dará aqui, então ele traz essa realidade do juízo de Deus e da glória para com os santos, versículo 11 e 12, ele vai trazer essa oração, oração para que aqueles irmãos continuassem em poder e vivenciando a glória de Deus, por isso ele diz, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e que cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ora para que cada vez mais essa realidade de ser glorificado em cristão seja confirmado e essa realidade de que o propósito é que o nome de Jesus seja glorificado, traz essa compreensão como eu disse, eu vivendo a vida, o projeto de Deus para minha vida, ele será glorificado, ele será santificado, não oramos assim? Santificado seja o teu nome, mas a gente vai santificar a Deus, mas em que? Ele já é santo, mas se somos da família percebemos esse detalhe, de que sendo da família somos chamados a viver em santidade também, e aí é que está o grande desafio nosso, viver conforme essa palavra. Assim então ele traz nesse primeiro bloco, vamos assim dizer, esse encorajamento aos santos que estavam passando por esses sofrimentos, por essas situações difíceis. O segundo bloco aqui, vai aqui do capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12, aonde ele traz uma compreensão, procura trazer umas correções de alguns erros sobre os fins dos tempos, qual que é a expectativa de terminar aqui na segunda vinda? Então ele quer trazer algumas correções que parece que aqueles irmãos entenderam errado, entenderam talvez o que surgiu, e às vezes surge isso. E aí então, duas coisas Paulo vai trabalhar nessa correção com relação à expectativa sobre os fins dos tempos. Ele vai falar do versículo 1 e 2, no versículo 1 e 2, muitas vezes, a falsa notícia do dia de Cristo. Então ele diz, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístolas, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então ele está dizendo, agora vai acontecer, agora, não, calma, não é bem assim. Então Paulo traz para que eles não pudessem ser enredados, não pudessem cair nessas fake news, vamos assim dizer, da vinda do Senhor Jesus. E aí do versículo 3 até o versículo 12, Paulo vai falar sobre desse homem da iniquidade e de como ele vai surgir e como ele será destruído. Então, versículo 3 ao versículo 12, ele vai trabalhar isso. Interessante que naquela época já havia uma, vamos dizer assim, como ele diz aqui no versículo 7, essa operação do erro. Na nossa casa editora Perteran tem um livro assim, né? Operação do erro que traz a realidade do pecado. Então ele diz no versículo 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ele está dizendo, naquela época o mundo, apesar de Cristo ter resgatado vidas, mas o mundo ainda se encontra em muitas situações sobre o domínio de Satanás. Por isso, como igreja, ele diz, ide por todo mundo. Por isso que Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso é, a igreja irá e aonde ela for, ela se tornará sal da terra e luz do mundo. E quando a luz chega, as trevas saem. Quando o sal é aplicado, o sal naquela época tinha função de cura, tinha função também de temperar a comida. Então chega e traz o sabor, traz a claridade. E nós como igreja somos assim. Somos desafiados diante disso, de fato, nos colocarmos e nos posicionarmos nessa expectativa. Mas ele diz aqui, com efeito, o mistério, é um mistério, é como é que a iniquidade está sendo operada. Já está acontecendo e Paulo reconhece desde aquele tempo. Quando a gente fala assim, ah, os dias hoje são maus, aquele tempo que era melhor. Não, irmão, desde aquele tempo já era muito complicado. A gente vai olhar, se Deus assim permitir, a carta que Paulo escreveu a Timóteo, sobretudo na segunda carta, onde ele fala sobre os últimos tempos. Segundo a Timóteo 3, nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Que últimos tempos é esse? Como eu lembrei, os últimos tempos já estão sendo vividos desde o Petencoche. Então, desde aquela época, irmão, não é fácil. Não é fácil levar a vida cristã a sério. O próprio Pedro diz, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo, vai sofrer. Então, a gente não pode se iludir achando que não passaremos por situações difíceis. Aonde, muitas vezes, até iremos pensar com os valores do mundo e tendo a mesma perspectiva. Mas o que devemos fazer? É justamente moldar a nossa mente conforme a palavra de Deus. Por isso, em Romanos, capítulo 12, Paulo diz, Não vos conformeis com este século. Isso é, não tome a forma do mundo. Não pense como o mundo. Não haja como o mundo. Não negocie como o mundo. Não se relacione com o seu cônjuge como o mundo. Não trate os seus filhos como o mundo trata os filhos. Haja diferente. Então, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Se coloque numa situação onde essa palavra transforme a sua vida. E transforme de uma tal maneira que você seja cidadão. Não só do céu, mas aqui da terra também. Nos portar como cidadãos aqui. Nossa pátria é lá, mas somos aqui. Somos cachoeirenses. Ou nascemos na cidade próxima, brasileira. Estamos aqui no mundo. Então, dizendo isso. Desde aquela época, então, irmãos. Os irmãos sofrem. E podemos aprender com eles. Eram irmãos que tinham confusão em algumas coisas? Eram. Paulo teve que escrever a segunda carta. Às vezes, a gente não entende muitas coisas. Fique tranquilo. Somos normais. Não tem nada diferente. A não ser que seja Paulo, né? Não posso me comparar com Paulo, né? Se Paulo estivesse aqui, seria melhor. Ou não, não sei, né? Paulo era duro muitas vezes, né? Então, você tem essa realidade. Do mundo de então, já passar por isso. Mas a promessa de que com uma manifestação do Senhor Jesus. Diz o versículo 8. Com o sopro de sua boca, destruirá. Destruirá. Já pensou? Caiu. Geralmente é uma construção assim. É forte? Deixa eu ver aqui. A gente vai lá. Se é um banco, uma cadeira. Deixa eu ver aqui. Faz aquele negócio. Às vezes, se estiver filmando, cair. A gente ri, né? Mas, com o sopro. O que é um sopro, gente? Não é nada. Mas ele diz, olha, esse sopro, esse hálito de Deus, que lá no Éden trouxe vida ao ser humano, né? Deus soprou nas narinas. É o mesmo hálito, o sopro que vai fazer com que os seus inimigos sejam destruídos. A gente até canta, né? A gente até canta, né? A Demar de Campos fez a música, né? O inimigo anticristo não resistirá. Com o sopro de sua boca, sim, destruirá. E essa é a promessa de Deus aqui, né? Aonde traz ele, esse homem nico crescendo, mas, ao mesmo tempo, Deus interferindo e agindo soberanamente na história. A parte final é do capítulo 2, versículo 13, até o capítulo 3, versículo 15. Aonde nós temos aqui, essa realidade de Paulo, que está trabalhando com aqueles irmãos, a confiança na salvação e o chamado que ele faz para que aqueles irmãos olhem. Então, ele diz, irmãos, confiem então na salvação, descansem na salvação. Então, versículo 13, ele, do capítulo 2, ele vai trabalhar essa perspectiva. Então, devemos estar certos de que a nossa salvação está sendo trabalhada e o Espírito Santo, né? E a fé nessa verdade tem nos levado a caminhar firmemente. Versículo 15, ele diz, assim, pois, irmãos, permanecei firmes. Guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola, nossa. Então, ele está falando, irmãos, firmeza, perseverança nessa realidade. Ele dá graças a esses irmãos que foram eleitos para que assim continuem firmes. Capítulo 2, versículo 13, versículo 15. Então, ele dá graças e exorta aqueles irmãos a permanecerem nessa caminhada. Capítulo 2, versículos 16 e 17, final, ele faz a oração para que aqueles irmãos possam ser consolados e permanecerem firmes na fé. Ele diz, ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Vejam a graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e palavra. Então, ele está falando, Deus nos amou e acho interessante a expressão. Ele poderia suprimir a palavra eterna, não? Mas, ele diz, que nos amou e nos deu consolação, boa esperança. Mas, ele coloca a palavra eterna, porque eterna é algo que não acaba. São palavras que dizem, olha, Deus está sempre com você. O Deus é Emmanuel, dito lá por Mateus, dito por Jesus. E Mateus registrou no final do seu evangelho. Então, Deus, que nos amou, nos deu consolação, boa esperança. Qual que é a esperança que temos aqui nesse mundo, irmão? Tá, de ver coisas melhores, mas a esperança, a boa esperança, é que um dia estaremos com o Senhor. Ah, mas enquanto aqui não vamos ter mais esperança? Lógico que vamos. Eu quero ter saúde até o final da vida, eu tenho esperança que eu vou ter. Eu, né, boa esperança de que caminharia. São boas esperanças, mas há uma esperança que vai além disso. E é a realidade de estar com o Senhor. E é pela graça de Deus, algo que Ele nos dá. Nós não merecemos nem a consolação e nem essa esperança. E aí, então, Ele diz, então, vamos nos consolar. Consolem o vosso coração e vos confirme. Interessante que Ele conclui dizendo, dizendo, boa obra e boa palavra. Boa obra. Então, Deus nos chama, nos dá uma condição graciosa de consolação, de esperança, mas não é para a gente ficar parado. É para a gente levar isso. Então, Ele diz, confirme nessa obra no qual eu e você somos chamados a participar. E em toda boa palavra que os nossos lábios possam proferir. Pensando no Salmo 19, versículo 14. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam sempre agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Essa é a perspectiva que Paulo tem aqui. Ele continua, nos primeiros versículos do capítulo 3, pedindo oração pela missão que Ele realiza. Ele diz, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Vejam, como é que a palavra vai ser glorificada? A palavra seja vivida. Então, ore para que eu anuncie essa palavra e as pessoas que me ouvirem possam glorificar, vivendo essa palavra. Esse é o sentido de glorificar. Viver conforme. Santificado seja o teu nome, viver a santidade de Deus. Com todo cuidado, com toda prudência. Então, Ele ora para que aqueles irmãos pudessem continuar a ser libertos de homens perversos e maus. E Ele declara, por quê? A fé não é de todo mundo, não. A verdadeira fé não é de todos. Então, Paulo ora e clama a Deus. Ora para que aqueles irmãos tenham segurança e continuem fiéis e constantes na obra do Senhor. Versículos 3, 4 e 5. Todavia o Senhor é fiel, Ele confirmará e guardará do maligno. Está falando aqui do diabo. O Senhor me guarda das obras do diabo. Pode ser que em algum momento Ele permita, mas com uma intenção, como fez com Jó. Mas Ele nos guarda de toda a obra maligna. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-la. Vocês têm sido perseverantes. Então, continuem nessa perseverança. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Cristo e à constância em Cristo. Vejam, constância, perseverança. Paulo estimula aqueles irmãos nessa perspectiva. E a nós também, irmãos. Dias difíceis estamos vivendo? Com certeza. De máscaras, de tantos cuidados. Vai diminuir um pouquinho algumas coisas, mas a gente vai continuar. É uma nova realidade nossa. Vamos aí, não sei. Eu não sei se eu verei ainda daqui para frente, pessoas não usando máscaras, assim, normalmente, né? A gente vai ter sempre momentos, assim, agora, de conviver com mais um utensílio, além da nossa roupa, do nosso calçado. Agora, a máscara, né? As fábricas de batom, talvez, não terão tanto sucesso, porque as meninas vão passar batom para sujar, vai ter que... Enfim. Mas, é uma nova realidade, onde merece de nós essa constância verdadeira. Do versículo 6 ao versículo 15, Paulo, aqui, então, traz algumas orientações para que aqueles irmãos pudessem viver de maneira correta. Ele ordena e traz algumas, vamos dizer assim, atos que trazem a disciplina àqueles irmãos que estavam vivendo de uma maneira desordenada. E aí, tem aquela, né? Aquela situação, onde Paulo diz, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que vos aparteis primeiro, de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que recebeste. Isso é. Tem gente que não vive o Evangelho? Não tenha tanta comunhão, assim, mas é irmão. É irmão. Está dizendo. E aí, ele fala da estadia dele, como ele trabalhava e não foi pesado para nenhum daqueles irmãos, conforme o versículo 8. E aí, no versículo 10, ele traz aquela máxima, né? Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Interessante. Aqui, pode ser porque a vinda de Cristo estava próxima, ou pode ser porque havia irmãos que queriam viver apenas de Bolsa Família. Ah, não. Bolsa Família atual, né? E a gente sabe disso, né? Governo tem algumas coisas que vão ajudar. Alguns que são realmente carentes e necessitados, mas tem muita gente. E é triste isso. Triste isso. Cidade em Aixaporã, e não só em Aixaporã, tantas outras cidades, você vê. Primeira geração, segunda geração e até terceira geração vivendo ainda disso. Não dá para entender. Mas Paulo diz, irmão, não é assim, não. Você quer comer? Então, trabalha. Tem como. Gente, tem como. Então, Paulo traz essas recomendações e pede para que os irmãos continuem a caminhar em obediência, em perseverança e tendo cuidado com quem nos relacionamos. Finalzinho do versículo 14, ele diz, Nem vos associeis com gente que não é obediente, né? Para que, de fato, você não seja influenciado. Todavia, não considereis por inimigo, mas advertiu como irmão. E essa aqui é uma frase. Tem gente que não vive conforme a palavra. Não é inimigo, gente. É um irmão que não tem a compreensão. Por isso, ele tem essa capacidade de dizer, irmãos, eu ordeno a irmão. Não estou falando de gente que não é, que não vive no nosso meio. E aí, vamos mutuamente nos edificar, nos exortar, ordenar. Meu irmão, essa conduta sua está errada. Olha, você está agindo errado com o seu conde. No seu serviço, está errado isso, aquilo. Então, Paulo traz essas últimas considerações aqui, visando e desejando que aqueles irmãos, de fato, continuassem firmes no Senhor. Vejam, cada carta dessas, irmãos, tem uma particularidade. Cada uma delas, em devidas proporções, vivenciamos no nosso dia a dia. Vivenciamos como igreja. Mas, somos chamados a olhar e perceber que, na nossa geração, estamos escrevendo uma história. E essa história deve continuar, sim, a ser vivenciada por nós. Vai ser igual a alguma dessas cartas? Não. Mas, elas estão aqui para nos orientar, para nos dirigir a uma vida santa. Para que, em nossa geração, tenhamos o discernimento e vivamos como o Senhor, assim quer. Deus, assim, possa nos abençoar, irmãos. O Senhor te abençoe e guarde a tua vida. Esplandeça o seu rosto, sobre ti. O Senhor te abençoe, sobre ti levante o rosto. Esplandeça o seu rosto, sobre ti. O Senhor te abençoe, sobre ti levante o rosto. Misericórdia a tua vida. Misericórdia a tua vida. E te dê a paz. 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 A paz.